Bora, Leão! Bora, Leão! Vamos, Leãozinho! Bora, Leão! Da alta gama! Da alta gama do homem, Leão! Poxa! Engraçado, a prefeitura aqui. Só o grameio é daqui pra lá, daqui pra cá. E ele... E a grama, se chover, não tem problema, né? Não tem problema de arroar. O problema aqui é a goilhinha pra costurar ela no chão, né? Aê, Leão! Fica quieto. Leão? Você é um caranguejo. Como é o nome do seu cachorro? Tigre. Seu cachorro chama Tigre, meu caranguejo não pode chamar Leão. Por que você não arranja um cachorro? Não, moço. Cachorro dá muito trabalho. Caranguejo não. Caranguejo não morde, não late, não suja o tapete. Capetação, quando a gente tá com fome, a gente pode comer ele. É, eu vou lhe dizer uma coisa a respeito do cachorrinho. Um cachorrinho bonito como este aqui, ajuda muito a gente de vez em quando a pegar uma garota, sabia? Mas aí pode ser, né? É, eu não acredito muito, né? Não, você não... Ah, mas que gracinha. Que cachorrinho bonitinho. Muito bonitinho. Quem me dá um telefone dele? O telefone dele foi cortado por falta de pagamento. E o cachorro tá bom de véia, não tá? Acontece, né? Mas a especialização dele é moça bonita. Ah, o caranguejo! Tá vendo que sim. Aí vem por causa de um caranguejo, a gente pega uma sereia. O e o carro tá bom de véio! O e o carro tá bom de véio!